Seja muito bem-vindo a mais um Rosadas Cash. E hoje eu tô com quem, meu grande convidado amigo? Mentor de finanças, compras. Quase agente de investimento meu. Agora vocês vão descobrir os segredinhos. E também nosso CEO do Grupo de Educação e nosso sócio aqui em algumas empresas, Jamerim Matos. Olá, bem-vindos aí para mais uma rodada de investimentos aqui no Rosadas Cash. É, hoje a gente vai falar sobre investimento. Por quê, Jamer? Vou explicar. Nossos alunos estão crescendo. E eles, alguns, não tinham dinheiro. Agora tem. E aí o cara começa a me perguntar, Leandro, aonde você bota o seu dinheiro? O que você faz com a sua grana? E a gente decidiu conversar um pouco sobre investimentos, ou seja, alguns caminhos que vocês podem fazer para poder colocar o seu dinheiro. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, não é uma recomendação de investimento. Mas a gente vai falar um pouco sobre o que a gente está fazendo com o dinheiro e explicar um pouquinho a diferença das coisas, porque as pessoas acho que nem sabem sobre isso. Exatamente. Então, Jamer, vamos lá. Tenho dinheiro sobrando. Aonde eu posso botar meu dinheiro que tenha o menor risco possível? Porque risco sempre tem. Gente, sempre tem. Se alguém fala para você que não tem risco, corre dessa pessoa, porque tudo tem... Até na poupança tem risco, só para você saber. Então, a poupança, você chega lá, ele tem um fundo garantidor, que eu acho que é 250 mil. 250 mil. Então, se você botar mais 250 mil na poupança e o banco falha e você perde o dinheiro todo. Ele garante até 250 mil. Então, até na poupança tem risco. É o menor risco possível, tem um risco muito baixo, mas existe o risco. Então, assim, tirando poupança, que para mim não é... Você acha que não está hoje nem corrigindo a inflação direito? Não, não. Então, quais seriam os investimentos ali de menor risco que eu, dono de mercado, com o dinheiro sobrando, aonde eu posso colocar? Bom, só reforçando o nosso disclaimer, isso é a forma como nós enxergamos o nosso investimento pessoal, não é necessariamente uma... Eu vou falar um pouquinho sobre onde eu estou botando o dinheiro. Não é necessariamente uma recomendação de investimento, só que eu costumo dizer o seguinte, investir a nível pessoa física. Primeiro objetivo, criar uma reserva de emergência. Antes de eu me aventurar, digamos assim, em novos oceanos, eu tenho que criar. E normalmente a gente entende que essa reserva de emergência tem que ser o equivalente de três a seis meses, pelo menos, das suas despesas fixas. Isso como pessoa. Como pessoa física. Tá bom. E em loja, esse mesmo disclaimer de investimento, tá? Então, você precisa ter de reserva financeira mínima pelo menos 30% do seu faturamento atual. Isso. Que dá um mês de todas as despesas, não é o custo da mercadoria, despesas pagas, tá? O ideal é a gente chegar a pelo menos três vezes isso, tá? Pelo menos um mês, mas o ideal é chegar a três que dá próximo ali de um faturamento seu. Então, três, trinta por cento mínimo, trinta por cento mínimo, mas o ideal é um faturamento, tá? Dez por cento, quando a gente fala de capital de giro, é pra mínimo pra você pagar boleto com tranquilidade. Agora, preciso ter reserva financeira, trinta por cento. Mínimo, ideal, né? Acima de um faturamento. Que daria o que eu já falou de pessoa física, mais ou menos de pessoa jurídica, três meses. Exatamente. E aí, quando a gente fala em reserva de emergência, é como você falou, eu tenho que buscar um investimento de menor risco, né? Mas esse investimento de menor risco, que seria o que a gente chama de renda fixa, né? Que é uma renda fixa que é variável, mas... É uma renda física que se varia. Mas ela tem que ter algumas características que eu sempre saliento pras pessoas. Por exemplo, tá? Eu tenho que ter um investimento que ele tenha liquidez diária. ou seja, ele renda todo dia. E que eu também possa tirar ele, né? Exatamente. Ele tem que ter a disponibilidade, ou seja, a carência zero, né? Então, a gente, normalmente, um investimento, né? De renda fixa que adeque a reserva de emergência, seja para a empresa ou para a pessoa física, ela tem que ter liquidez diária, ela tem que ter carência zero, ela tem que ter taxa de administração zero, porque senão ela vai comer um pedaço do nosso rendimento. E ela, preferencialmente, ela tem que ser vinculada ao fundo garantidor de crédito, né? Que pelo menos eu tenho 250 mil. Aí eu até brinco, às vezes, pô, mas se eu tiver 500 mil? Bom, se você for muito medroso, faz em dois bancos, né? Porque aí, pelo menos, você vai ter 250 mil no CNPJ, 250 mil em outro. Normalmente, os investimentos de renda fixa que se adequam hoje mais a esse estilo são os que a gente chama do CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Então, vai ter lá, tem N tipos de CDBs, né? Mas é muito importante que você entenda isso, que tem a liquidez diária, tem a carência zero e que ele reponha, pelo menos, a inflação mais alguma coisa. Então, um dos índices muito utilizados são os CDBs vinculados à Selic, né? Que é a taxa do mercado de juros, né? A taxa de juros do mercado, né? Hoje está em 10,5% nesse exato momento que a gente está falando aqui. Então, eu tenho que ter, né? Um rendimento que ele me dê essa taxa Selic e mais alguma coisa, né? Beleza. Então, isso eu posso ter um CDB, diversos bancos oferecem isso. E também, na pessoa física, eu tenho o chamado tesouro direto, que aí ele não tem o fundo garantidor de crédito, porque o garantidor é o próprio governo. O governo teria que quebrar como instituição para que ele não pagasse o valor. Se o governo quebrar, o título vai ser o menor dos seus problemas. Já foi tudo para o beleléu. E aí, a gente tem diversos títulos do tesouro direto, mas se eu quero formar uma reserva, né? Está ali a minha reserva de emergência, eu tenho lá o que eles chamam de tesouro direto Selic, que ele tem justamente essa característica. Eu posso retirar ele a qualquer momento, eu investi hoje, eu posso retirar amanhã, que não tem problema, e ele já rendeu. Proporcional um dia. Exatamente. Se eu deixar dois dias, ele rende proporcional. Exatamente. Então, ele rende todo dia, né? Ele tem essa questão do governo ser o garantidor. Quais são as dicas que eu dou quando a gente trabalha com renda fixa, né? Sempre que possível, eu fazer um investimento que eu tenho em média um horizonte que ele vai ficar lá no mínimo 30 dias. Por quê? Sob as operações financeiras, existe um imposto, o IOF, né? E o IOF, ele é regressivo. Então, no dia 1, ele é 8%. No dia 2, ele é 7 pontos, alguma coisa. No dia 3, ele é 7 pontos. No dia 30, no D30, ele zera. Ou seja, se eu mexer nesse dinheiro após 30 dias, eu não pago o IOF, né? Eu até, às vezes, eu dou uma dica que tem muitos bancões, nada contra, que eles fazem aplicações automáticas. Nossa, isso é uma droga. Isso, e eu sugiro fortemente, é, eu sugiro fortemente aos alunos que eles vá lá ao gerente e pergunte, cara, você está fazendo essa coisa de, essa investimento aqui automático. Qual é a taxa de administração disso? Às vezes, você está perdendo dinheiro, porque dependendo da taxa de administração que está sendo cobrada, é maior do que o que ele está rendendo. Então, você tem que ir lá e questionar o gerente. Às vezes, é melhor você tirar esse investimento automático e você mesmo fazer o investimento, porque você tem que saber se tem uma taxa de administração. Além que fica difícil controlar, porque ele tira dinheiro, bota dinheiro, tira dinheiro, bota dinheiro da sua conta, é uma droga. E se entra e sai tudo de nós supermercadistas, a gente conta com o dinheiro de hoje para pagar o boleto de amanhã. Então, não adianta que vai sair da conta. E aí, eu vou pagar IOF. Então, se o banco zerar o meu IOF, me der uma taxa de administração zero e me der Selic mais alguma coisa, eu posso até deixar. Vai dar um trabalho no extrato para fazer a conciliação bancária, mas eu não vou estar perdendo dinheiro. Agora, se eu estiver pagando IOF, se tiver taxa de administração, eu estou perdendo dinheiro. Então, tira, pede para cancelar esse investimento. O gerente vai chiar contigo, mas pede para cancelar e de repente você vai fazer um investimento único. E aí, vale muito. Eu até aproveito a dica que você fala quando você fala em caixa obeso para a empresa, mas vale para a pessoa também. Eu acho muito válido a sua ideia. Eu vou tirar 1 a 3% do meu faturamento diário. Porque eu achei uma super sacada a nível de investimento. Porque se eu tiro diariamente, então, se eu botei R$100,00 no dia, R$1.000, R$2.000, vamos botar R$2.000,00 no dia. Ok. Daqui a 30 dias, esses R$2.000,00 não pagam IOF. Aí, eu fiz no outro dia R$2.000,00. Quando chegar no dia 30, eu já tenho R$2.000,00 que não paga no IOF. No dia 31, eu já tenho mais R$2.000,00 que não paga. Ou seja, depois de 60 dias, eu fiz todo o investimento e meu investimento mais nenhum paga IOF. Porque todos eles já estão transacionando há 30 dias. É, mas é porque também o dono do supermercado não tem o costume de guardar dinheiro. Então, como é que eles fazem? Eles criam uma dívida, então eles vão lá e compram um terreno na parcelinha. Na parcelinha. Aí eles botam aquele troço na parcelinha e aí eles vão pagando com o lucro do mercado, pagando com o faturamento do mercado. E aí, no final, eles têm um patrimônio. Legal, só que eles não fazem o guardam dinheiro e fazem o investimento. Eles vão fazendo forçado, só que algumas vezes essa parcelinha quebra o cara. Sim. Porque ele não está fazendo conta, ele só está enfiando a parcelinha ali para ele pagar, o mercado se aperta, muitas vezes está pagando juros, está tendo prejuízo por causa dessas parcelinhas, porque ele não planejou isso. Enquanto ele deveria guardar e depois do dinheiro guardado ele investir. Isso. Ter dinheiro guardado o mínimo ali para ele investir. Eu já peguei fechamento de supermercado que 6% do faturamento era parcelinha. Ou seja, o cara estava quase quebrando e pagando 6% de parcelinha. É, mas é isso. É. Cara, investimento é um ponto cego que eu já vi a empresa quebrar fazendo investimento. Exatamente. E aí a gente resolve esse problema, né? Então normalmente o supermercado, eu falo assim, o investimento é basicamente uma renda fixa. Porque qualquer coisa fora disso tende a pagar mais imposto do que pessoa física. jurídica, né? Então na bolsa de valores tem uma série de isenções para pessoa física que não existe para pessoa jurídica. Então como a gente é um supermercado, não é uma instituição financeira, vamos fazer nossa reserva lá no CDB, vamos gravar... Aquela coisa. Se você tem muito dinheiro, é obviamente, né? Quanto mais tempo você deixa o dinheiro, o banco tende a te pagar mais. Então, por exemplo, você já fez uma reserva legal 30, 60 dias. Você entende que não vai precisar desse dinheiro, você pode comprar um CDB com uma carência de 60 dias, de 90 dias. Porque esse CDB ele vai te pagar 102% da Selic, 103% da Selic. Ele vai pagar um pouco mais. Um pouco mais. E aí você fica ali um pouquinho preso, mas você já tem a tua reserva pronta, né? Digamos assim. Então, por exemplo, tem situações que dependem do valor, eles não deixam você aplicar tudo o que você quer, mas eu já vi CDBs até de 200% da Selic. É, mas, por exemplo, depois que você montou a reserva do seu supermercado e você não faz o investimento pelo supermercado. Você montou a reserva e deixa o dinheiro lá em CDBs mais Selic. Isso. Parado. Isso. Beleza. Aí, eu vou distribuir os dividendos futuros lá para a minha pessoa física. Isso. Ou para a minha holding empresarial, né? Eu tenho uma holding que é a holding que é dona da empresa e não sou eu, então eu transfiro a minha holding empresarial. Distribuo o dividendo para mim, vou na minha holding patrimonial. Isso. E aporto na minha holding patrimonial o dinheiro. Aí, eu posso ir lá e comprar coisas na bolsa, mas se for investimento de eu vou comprar e deixar, eu vou investir nas empresas. Aí é um conceito. Se eu for ficar brincando de trade, de comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, aí para a pessoa física porque o imposto é bem mais baixo. sim, sim. Agora, se você vai comprar para ficar, ou seja, eu vou entrar na bolsa para gerar, por exemplo, agora falando sobre a minha estratégia de investimento, a minha estratégia de investimento é comprar e ficar. Eu não vou vender, eu vou vender. Vou comprar, ficar e compro empresas que me geram dividendos. Eu quero renda. Eu tenho 42 anos, daqui a pouco eu não vou estar com o mesmo ânimo que eu tenho hoje. Espero que isso nunca aconteça, mas isso pode ser que aconteça. E aí eu vou falar assim, cara, eu já não quero mais andar no mesmo ritmo. E aí eu preciso de renda. Hoje, se eu vender tudo que eu tenho, eu poderia nunca mais trabalhar, mas eu teria que vender as coisas. Vender, pegar o dinheiro e reinvestir. porque boa parte do meu capital, sei lá, 90% do meu patrimônio hoje está dentro de empresas. E aí o que eu estou fazendo hoje é fazendo, já começando a fazer uma transição para ter patrimônio em outras coisas. Então tem imóvel, tem bolsa. E aí, por exemplo, na bolsa, eu invisto uma parte minha em ações de empresas que pagam dividendos. Dividendos, exatamente. E aí invisto uma parte do dinheiro em fundos imobiliários. Isso. Que o Jean, inclusive, me dá as dicas dos fundos imobiliários. Tem um pedaço muito pequeno da minha, tem um pedaço em renda fixa. E tem um pedaço do meu investimento, da minha grana em cripto, por exemplo. Tem, sei lá, 2% da minha carteira é cripto. Sim. Que é o quê? É o dinheiro do café para, se essa porra estourar, beleza, ganha algum dinheiro. Mas o meu dinheiro está em coisas mais seguras. Então, a minha carteira de ações, se eu não me engano, tem acho que 12 ou 13 ações, a minha carteira de fundos tem 10 fundos e eu tenho um pedacinho também do meu investimento em empresas, mas no exterior. Sim. Então, também tenho isso aí que compõe hoje, por exemplo, a minha carteira de investimentos. Mas hoje, como eu ainda estou comprando e vendendo as coisas, então eu sento, paro, mas eu ainda, como o investimento ainda não é tão alto ainda, eu ainda estou fazendo operação. E como eu estou fazendo operação, não foi para a pessoa jurídica, mas em algum momento isso vai para a minha hold patrimonial. Sim. Inclusive, algumas ações eu já estou pensando em fazer transferência de custódia para a minha hold patrimonial. Por quê? Porque eu não vou vender, eu vou ficar lá. E aí, se for esse caso, vai ficar lá paradinha para só receber dividendos e recomprar. Recebe dividendos e recompra. Bolinha de neve. Recebe dividendos e recompra, recebe dividendos e recompra. Só que isso é indicado, muitas vezes, você vai operar como pessoa física e em algum momento você pode jogar como pessoa jurídica, como uma hold para você proteger inclusive essas ações. Porque eu descobri já e eu não sabia disso. Mas, por exemplo, se eu tiver uma dívida na empresa e eu estou operando como pessoa física e eles primeiro vão na minha hold empresarial, aí eles não encontram dinheiro nenhum aqui. Eles podem vir na minha pessoa física. Sim. Aí meu patrimônio está em outra hold. então eles vão ter muita dificuldade para chegar lá na outra hold patrimonial e se eu se amarrar direitinho nem chega. Mas eles chegam na minha pessoa física. Sim. E aí se as ações estiverem na minha pessoa física ele pode me obrigar a vender as ações para pagar uma dívida, por exemplo, da empresa. E aí quando eu descobri isso eu falei assim, nossa, operando, hoje o nosso grupo, o Grupo Rosadas, hoje tem 19 empresas debaixo da esteira dele. E aí eu falo assim, cara, eu operando um monte de negócios que eu sou sócio diretamente. Pode haver problemas. Posso haver problemas com cada pessoa física. Só que eu não tinha me ligado isso até eu sentar com meus advogados e eles falaram assim, cara, se acontecer qualquer risco aqui você pode ter que vir para cá. Eu falei assim, caramba, gente. Eu não sabia disso. E aí isso me fez repensar sobre as operações de pessoa física. Por isso que eu falei que hoje eu opero mas eu estou fazendo a transição para a rua do patrimônio. O que a gente sempre fala quando trata de investimento você falou bem, é propósito. O investimento para brincar ele não faz muito sentido. Então ele tem que ter um propósito. Por exemplo, o seu propósito, o meu propósito é obter renda passiva ao longo do tempo para constituir o patrimônio ali para você não... E aí o que acontece? Aí são ações que geram dividendos. Aí existem diversas formas. Tem lá o do Barsi que ele usa o BEST. Fundos de investimentos imobiliários, só que aí você também tem que segmentar, tem que ter diversos segmentos para você um compensar o outro. Se você quiser saber o que o Jean falou é só seguir lá, procurar o pessoal da AGF+. Inclusive eu tenho o aplicativo deles e tudo. Recomendo olhar a linha de investimento lá que o Barsi é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Ele recebe aproximadamente um pouco mais de um milhão por dia. É, dá 300 e poucos milhões por ano. Isso. Não é bem um por dia não, mas a conta é mais... É o equivalente. É o equivalente a um por dia. E já é incrível, porque eu fiz o imposto de renda recente, quando eu fiz o imposto de renda desse ano, eu fui olhar lá e aí eu recebi uma... Não vou falar quanto não. Recebi uma grana de dividendo. E aí foi o meu imposto de renda só desse lance de receber dividendo, acho que deu quase duas... Uma página e pouca. Quase duas páginas. Que era porque vem detalhado, tanto o dividendo dessa empresa, tanto o dividendo dessa empresa. Como eu tenho um monte de empresa e um monte de fundo, você recebe ali os dividendos todos. Eu falei assim, esse ano eu recebi tanto, ano que vem a minha meta, eu recebi um pouco mais de dividendos disso e vim crescendo o dividendo. Exatamente. E aí lá tem os dividendos meus, dividendos das minhas empresas e tal. Então, cara, é um pouco sobre isso, um pouco sobre esse ponto-chave. Mas se você olhar hoje no meu CPF, você vai me ver que eu sou sócio de Holds. Aí se você entrar nas Holds, eu descobri que as minhas Holds são sócias de outras empresas. porque eu inclusive tenho Holds separado por risco, por segmento e risco. Então eu tenho várias Holds separadas por segmento e risco. E agora o meu próximo projeto é criar um family office para mim e para a Natália para a gente começar a colocar o... transformar a Hold patrimonial no family office para ter os patrimônios e aí as ações vão para lá também e algumas outras coisas vão para lá também para você poder ter essa proteção. Cara, se você tem dinheiro e você tem, por exemplo, imóveis, você já deveria ter feito isso há muito tempo. Não tinha que ter nada na sua pessoa física. Tudo tinha que estar lá com as Holds. Tudo tinha que estar dentro de uma Hold patrimonial onde está o teu patrimônio e suas empresas e negócios estarem em outra Hold ou em outras Holds. Mas nunca nessa Hold patrimonial nem ter funcionário aqui se possível. Você não ter risco nenhum dessa Hold de alguma maneira ter algum tipo de processo ou algum tipo de coisa que faça você perder dinheiro ali. Então é o futuro da família que está aqui. Por isso que eles chamam o planejamento, o planejamento tributário, o chamado Wealth Manager, que é o gerenciamento de fortuna, traduzindo ao pé da letra, ele todo faz parte disso. Quando você tem essa característica. Então, empresas, pessoas físicas, quando a gente está começando, a gente brinca que é mais confortável. Por exemplo, na Bolsa de Valores, você tem, se você transaciona lucro até 20 mil reais, você tem isenção de imposto de renda. Você até precisa declarar, mas você não paga imposto. Então, se você negocia... O Lula, inclusive, está querendo tirar isso. É. Se você compra e vende, mas no lucro você não atinge um patamar superior a 20 mil reais, você está isento. Dividendo de fundo de investimento imobiliário e dividendo de ação, você está isento. Então, são formas... Que ele também quis tentar tributar o fundo imobiliário agora. Que ele também está tentando tributar os dividendos. Para o resto de fundo imobiliário, tributar o rendimento dos fundos e do dividendo, eu acho que, sei lá, todo ano você conversa desse negócio. É, sempre tem esse papo, mas a verdade é o seguinte, quando a gente recebe o dividendo... Em algum momento vai acabar acontecendo. É, assim, mas vai ter que ter alguma mudança muito séria, porque o que acontece? O conceito do dividendo... O dividendo já foi tributado, teoria. aquele dinheiro. Ela não foi isentada do imposto. Se eles isentarem a empresa disso, talvez se torne vago. Mas aí, o dinheiro vai ficar diferente, vai ser outro valor, vai ser outra quantidade. Mas, então, assim, você pessoa física, você pode até, no início, para conhecer um pouco, trabalhar com a Bolsa de Valores. Mas, volto a falar, sempre vendo o propósito. Por exemplo, eu gosto, como você falou, o dono de mercado é o cara que fala muito obrigado. Eu falo muito obrigado. Ele gosta de obra e gado. Obrigado. 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 Ou seja, muito imóvel físico. Então, se o cara não quer o trabalho do imóvel, mas quer um aluguelzinho, ele pode trabalhar com um fundo de investimento imobiliário, setor logístico. Que, basicamente, ele está comprando um pedacinho do imóvel lá na Faria Minha, um pedacinho de um... De um shopping. Um pedacinho de um shopping. Um pedacinho de loja. De loja. Tem um fundo, se eu não me engano, que é de loja. Tem o TRFX11, inclusive, as lojas do açaí do Grupo Matheus agora também estão nele. Entendeu? Então, ele tem. Então, se você quiser receber aluguel do supermercado, você tem um fundo imobiliário para poder investir. Se você quiser que, em vez de ficar brigando com o açaí, você quiser receber dinheiro do açaí, compra um fundo de investimento imobiliário. Seja dono do açaí, compra a ação do açaí. Eu tenho ações do Grupo Matheus, por exemplo. Eu também. Carrefour. Então, além da gente brigar com eles... Ainda não é um sócio relevante, mas em algum momento pode ser que eu vire. Exatamente. Então, assim, eu sempre falo, se o seu objetivo é gerar, por exemplo, uma renda mensal, o fundo de investimento imobiliário é uma boa alternativa. Ah, não, eu quero constituir ao longo do tempo. Então, talvez, ações pagadoras de dividendos... Eu faço os dois. Inclusive, eu opero em lugares diferentes. Antes, eu operava tudo junto. Aí, ficava ruim de olhar. Aí, hoje, eu tenho numa corretora, eu opero as ações, que é só ação. Eu tenho uma outra corretora que eu opero só fundo imobiliário. Aí, eu sigo duas teses. Eu calculei lá quanto eu precisaria de uma renda mensal para me aposentar. Isso aqui eu viveria bem. E aí, a conta é... Eu preciso comprar tantos milhões em ações... É milhão, né? Não é mil, não. Tantos milhões em ações para gerar de renda igual base, que dá tanto por ano, mas mensalmente daria uma média ali para eu poder tirar. E aí, eu faria... O fundo imobiliário é a mesma coisa. Quantos milhões eu preciso de fundo imobiliário para poder chegar na renda que eu quero? Então, eu tenho dois braços para poder fazer. Eu tenho que chegar à meta aqui nas ações e eu tenho que chegar à meta aqui nos fundos imobiliários. Hoje, a minha proporção é meio que 80 a 20. Então, se a gente pegar o total de investimento entre fundo e ações, é 80% para mim. Minha tese de investimento. Eu tenho 80% do dinheiro que eu gasto em ações e 20% ali em fundo imobiliário. Se eu considerar o valor total, aí eu tenho, se eu não me engano, 60 e poucos por cento em ação. Aí tem 12, 13, 14% em fundo. Aí tem um pedacinho no exterior. Um pedaço em renda fixa e um pedaço em investimento. Mesmo assim, teoricamente, eu sou mais propenso a risco. Então, eu tenho a parte considerável de ação. Normalmente, o cara que é menos propenso, você tende a ter mais renda fixa ali no investimento dele do que em ação. É bom, a gente sempre fala, até porque quando você faz um investimento através da corretora, você é obrigado, por força de lei da CVM, a fazer o teste do investidor. É isso. Ali te ajuda. Agressivo. Uma outra coisa que você falou bem também, mas é a que a gente sempre fala, propósito, se você já conseguiu um determinado nível de investimento em valor aqui no Brasil, é bem legal você pensar em dolarizar uma parte da sua carteira. E aí é bolsa mesmo de Nova York. E aí você pode comprar ETFs que pagam dividendos, se você não quiser comprar diretamente a ação. Pode comprar IVVB11. que é a bolsa americana e um ETF. Então, mas você pode comprar direto lá, tem o VEOX, o Real Estate, entendeu? Você tem também os fundos imobiliários lá que pagam dividendos, então é bom por quê? E a minha tese é a mesma, nos Estados Unidos eu compro ações dos Estados Unidos que são melhores pagadores de dividendos lá. Isso. Para receber dividendos em dólar. E uma coisa que é bem legal, que até mesmo há pouco tempo atrás eu não sabia, aqui no Brasil, por exemplo, para você comprar um ETF, você tem que pagar o valor da cota do ETF. Então, se o IVVB11 está a R$265, você tem que pagar R$265 para comprar uma cota. Lá não. Lá você pode comprar uma parte de um ETF. Exatamente. E aí você vai dolarizando a sua carteira. Mas ações também, você pode comprar um pedaço da ação também. Isso. É um pedaço da cota, né? É. E aí aquela história, não, eu digo assim, só para facilitar, se eu não sei o que eu vou comprar, hoje você tem chamado ETF, ETF, que são fundos de índice, que eles vão seguir um índice ali. Então, você tem, ah, eu quero um fundo de índice que siga o índice de Nova York, da Bolsa de Nova York. Ok. Eu quero um fundo de índice que siga o índice da Nasdaq, que é a Bolsa Eletrônica. Ok. Ah, eu quero um fundo de índice que siga a Bolsa Brasileira. Tem o Bova11. Bova11. Entendeu? E aí também é uma coisa que você tem que olhar. Que, tipo assim, se você não quer se preocupar muito, né? É uma forma de você aumentar patrimônio também. Né? Então, também é um investimento extremamente válido para quem não quer se preocupar com muito. A diferença é que aqui no Brasil pouquíssimos ETFs pagam dividendos. Né? Hoje, por exemplo, pagando mesmo, só tem um do Nubank e um do Itaú. Talvez... do Nubank também. É, então talvez surjam mais, mas nesse momento, né? A gente tem poucos. Lá nos Estados Unidos já tem bastante, né? Mas eu acredito que vão surgindo novos ao longo do tempo. É uma novidade, né? Foi autorizado ano passado, então... E assim, eu olho muito hoje o brasileiro, os fundos milhares no Brasil cresceram muito porque o brasileiro tem essa cultura da parcelinha, de ganhar um dinheirinho, do aluguel. Então, hoje um brasileiro que pega 300 mil reais e bota, por exemplo, o fundo imobiliário, tem fundo imobiliário pagando mais de 1%. Sim, sim. Então o cara vai ganhar 3 mil de renda com investimento 300 plus. Se o cara investir em um milhão de reais, ele pode ganhar 10 mil, 12 mil. Tem até coisa dando 15, mas aí o risco é mais alto. Sim. Mas o ideal é 0,8 para um fundo de tijolo, né? Isso, vai dar 0,85. 0,85. É uma boa carteira. Então, 0,85 hoje a um milhão de reais, a gente está falando de 8.500 reais de renda. E continua sendo um milhão, você tendo um milhão lá. Continua tendo. E assim, a vantagem é que se hoje eu tivesse que vender um imóvel, eu normalmente, para eu vender, para te pegar o dinheiro rápido, eu normalmente eu vou ter um imóvel muito depreciado. Sim. E na bolsa, não necessariamente. Pode ser que o meu fundo tenha comprado barato e esteja vendendo mais caro. Imóveis, eles têm uma baixa liquidez, né? É muito difícil eu transformar imóvel em dinheiro, né? Então, a tendência, o imóvel realmente, ele só é bom se você for fazer a manutenção do imóvel, você manter esse ativo. Porque se você precisar de dinheiro rápido, normalmente, você vai tomar na cabeça. O fundo de investimento imobiliário, se você tiver o cuidado de comprar ele direito, no momento certo. Exato. E não, é... Basicamente, se você ver um fundo... Vou dar um exemplo assim. Ele tem uma negociação diária de mais de 20 milhões dia, ele tem uma alta liquidez. É fácil, né? Se você precisar vender, você vende ele rápido, né? Tem hoje, a gente usa um filtro até de 200 milhões por dia. Então, quer dizer, um fundo que ele negocia 200 milhões por dia, você vende ele a qualquer momento sem uma depreciação alta. Vai vender ele na cotação. Se ele estiver baixo naquele dia, tudo bem. Mas você não vai... Porque às vezes tem fundo que você bota lá 10 cotas para vender. Aí passa uma parte do dia e vende uma cota. Aí no final do dia vende duas. Vende três e sete voltaram para a sua carteira, né? Então, assim, cuidado com fundos imobiliários, por exemplo, monoimóveis, que às vezes só tem um imóvel. Porque se... Se der merda... É, eu já vi um, por exemplo, que é... Se desalugar, ferrou. Isso, aconteceu há pouco tempo atrás. O fundo, ele tinha um único imóvel no Rio de Janeiro, em Macaé, que era alocado para a Petrobras. Isso é fato público, não tem problema de eu falar, né? E em um determinado momento, a Petrobras falou, não, não quero mais esse imóvel, pago a multa, mas não quero mais esse imóvel. O que aconteceu? No mês seguinte, o fundo deu um dividendo altíssimo, porque ele tinha que distribuir caixa. O fundo de investimento imobiliário distribui caixa. E parou de dar. E no segundo mês, não tinha mais nada. E aí, se precisar de aporte, o cotista, ele tem que aportar dinheiro. É muito raro de acontecer, mas existe isso. Se o fundo precisar de dinheiro, ele pode cobrar do cotista. E esse fundo, simplesmente, ele foi desfeito, acabou, mas muita gente tomou prejuízo. Porque quando comprou a cota dele no alto, o dividendo que foi pago não foi suficiente para repor o que o cara tinha. Então, tomou prejuízo. E aí, normalmente, quando vem a notícia, todo mundo começa a vender o preço, começa a cair, 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 e você vai vender. O cara dura um mês, a data com, chamada data com, que é a data para ele receber o dividendo, e depois daquilo ali, o cara vai jogar fora. Por isso que é bom estudar e ver quais são os melhores fundos. E os imóveis, se for um fundo de imóveis, de tijolo, se tem mais de um imóvel, onde é? Então, por exemplo, às vezes você pega lá, o cara tem seis prédios, nada contra, mas ele tem tipo seis prédios. Quatro em São Paulo, dois no Rio, bem localizado, ou em Minas. Opa, legal. Agora, o cara tem seis imóveis. Um em Roraima, um em Rondônia, um no Amapá, um no Acre, nada contra, mas são imóveis que tendem, né, a ter uma valorização mais lenta, né, pela própria natureza, né, e ali, e também tem o risco, né, ah, ocupou o imóvel, desocupou o imóvel, é diferente, você tem um imóvel na Faria Lima, um imóvel no Rio de Janeiro, na Revenida Rio Branco, que são imóveis que tem uma, né, uma vacância menor. Então, quando existem muitos fundos que às vezes estão baratos... Explica o que é vacância, que acho que as pessoas nem sabem. É, o fundo que ele tem em imóveis, ele aluga o imóvel, você vai receber aluguel. Então, se ele não está com o imóvel alugado, o seu dividendo vai ser menor. Porque ele não vai receber aluguel. Exatamente. Aí o nome disso se chama... É vacância. Então, é bom você acompanhar. Por exemplo, se o meu índice de vacância é zero, significa que todas as salas daquele prédio estão alugadas, entendeu? Mas, por exemplo, ah não, 50% pode ser uma oportunidade ou pode ser um problema. Pode ser uma oportunidade, porque provavelmente a cota vai estar mais barata, que ele está com 50% de vacância. Os fundos de aluguel de imóvel físico, eles chamam de fundo de tijolo. Que também podem ter fundos de galpões logísticos, que também é físico. Isso, é físico. Galpão logístico... Shopping, que também é físico. Shopping, é físico. Tem de hotel também. Tem de hotel, tem de hospital. Tem de hotel, tem de hospital. Tem de, o chamado real estate, são lajes comerciais. normalmente são prédios e salas comerciais. Você tem de galpões, você tem de loja, você tem de banco. Tem fundos de investimento imobiliário, que só tem agência de banco locada. Então, elas locam os imóveis para o Bradesco, para o Santander. E o ideal também, no caso de fundos imobiliários, é você não ter um só. Não. Se diversificar a carteira. Eu conto que pelo menos 10. Isso. Se você tiver dinheiro para distribuir, pelo menos 10, porque eu diminuo o risco. Isso. Agora, os cuidados, por exemplo. Até que agora mesmo. Mas, por exemplo, tem muitos chamados fundos de papel. Eu tenho. É. Mas, como eu disse, eu gosto de risco. Então, tem alguns fundos que tem como índice o IGPM. Eles são de aluguéis. Então, o IGPM, ele paga muito pouco hoje. Então, hoje, um título bom é que está mais atrelado ao IPCA. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Você tem que ver qual o índice que está lastreando aqueles títulos. Então, muitos fundos que eram IGPM e Selic, eles caíram. A Selic até deu uma segurada agora, mas quem era Selic e o IGPM deu uma segurada. E IPCA subiu. E até nesse ponto, você tem o fundo de fundos. É uma forma de você se resguardar. Por quê? Ele tem um fundo de fundos. Ou seja, ele compra cotas de outros fundos. E aí, ele tenta equilibrar o ganho dele. Então, às vezes, é bom você ter lá um fundo de fundos para você poder te ajudar. Galpão Logístico. Hoje, eu tenho Galpão Logístico, tenho Lágio Corporativa, tenho Hotel, tenho fundo de... Falei Logístico? Talonho. Papel. Shopping. Shopping. Papel. E tenho Fiagro. Isso. Aí, tem mais de um de alguns aqui, mas hoje eu pego todos esses setores. o ideal é você transitar, porque normalmente, você vai ter um setor que pode estar mais em baixa, mas provavelmente o outro setor... naquele momento, eu compro mais daquele. Aí, na hora que o outro está mais em baixa, eu compro mais do outro. a ideia é você ter uma carteira média. Então, você vai ter, às vezes, lá um fundo que vai estar te pagando 1.11, 1.15, e vai ter outro que vai estar te pagando naquele momento 0.5, 0.6. Mas, na média, você deu 0.85, 0.90. Acima de 0.85, 0.90. Entendeu? E aí, você vai compondo, porque é como o próprio nome sugere, renda variável. Então, pode surgir uma novidade do mercado que vire isso. Então, por exemplo, na época da pandemia, os fundos de shopping desabaram, porque os shoppings estavam fechados. Hoje, eles já são um pouquinho menina dos olhos, porque estão... Mas quem, quando desabou, foi lá e comprou? Se deu bem. É isso. É, o jogo é assim, a gente não... Eu acho que a melhor dica com relação à renda variável... E se for de renda, é exatamente o oposto de todo mundo, né? É. O melhor, o melhor, né, o conselho que eu sempre ouço e acho que faz muito sentido é o seguinte, fugir do efeito manada. O que é fugir do efeito manada? Se todo mundo está comprando, provavelmente está na hora de vender. O pessoal não está vendendo, provavelmente está na hora de comprar. Hoje, por exemplo, a bolsa está extremamente baixa. É verdade. Agora... Eu estou adorando. É. Está muito de pechincha. Você tem... É, você tem que ter coragem de saber que você vai colocar um dinheiro ali e vai demorar algum tempo, mas vai ter uma valorização extrema. Entendeu? E mesma coisa. Agora, não adianta você comprar... Mas é para esperar. Pode ser que demore dois anos. Pode ser que... Agora eu vejo muito assim, olha, a Aurin vai pagar um dividendo de 10%. Aí você compra a Aurin um mês, quando saiu essa notícia. O mercado já precificou a ação com esses 10% que vai pagar. Eu lembro. Eu fiz isso. Fiz essa besteira. Então, você compra e um mês depois ela vai cair de 10% a 15%. Foi isso. Entendeu? Então, não é o ideal. E ela só pagou na época porque eu acho que ela recebeu um retorno de imposto. Acho que foi uma recuperação de imposto. Então, isso assim, quando... E o mercado, ele sempre precifica. Então, dividendo, essas coisas. Então, se você comprar na alta, imediatamente... Você tem que comprar antes dele dizer, inclusive, para pagar a dívida. Na hora que ele disser, o preço sobe para ajustar pelo preço de dívida. Exatamente. Ou seja, volta a dizer, investimento é propósito. Então, por exemplo, até seguindo só uma linha de raciocínio. Ah, eu entendo que o Banco do Brasil é uma empresa estável, que ela vai ser longeva e vai estar sempre pagando dividendo. Ok. Eu vou comprar Banco do Brasil sempre que eu puder. Pode ser que eu compre ele um pouquinho mais caro, pode ser que eu compre ele um pouquinho mais barato, mas na média, é que nem comprar dólar para viajar. Na média, eu consigo um dólar barato. É isso. Né? As ações, a mesma coisa. E aí, é o que você falou. Propósito. Ah, eu preciso que me gere dois mil reais de dividendo. Quantas ações eu vou lá e divido os dois mil pelo dividendo que paga? Então, vai gerar o número de ações que eu preciso para gerar os dois mil reais. Eu uso muito isso. Ah, quanto eu quero que esse fundo de investimento imobiliário? Ah, tem dez? Eu quero que cada um me gere quinhentos reais para, no geral, me gerar cinco mil reais. Quantas cotas eu preciso para que ele me gere? Porque você sabe o quanto que ele paga por mês. Exatamente. Você vai lá no site, fundo investe, status investe. Nas ações, a conta que eu faço é, isso eu aprendi lá com o pessoal do AGF, que é a filha do dono do BACS e tal. Assim, dê glória para quem merece. Eu aprendi com os caras, eu vou falar o quê? Tem que falar deles. Então, eu sigo muito a filosofia deles nesse meu projeto de investimento em ação. Então, ação minha é dividendos. E aí, a conta que eu faço é o seguinte, você pega quanto em média pagou de dividendo, aquilo ali, eles pegam dos últimos cinco anos, mas você pega, sei lá, do último ano. Aí ele pagou, sei lá, um real. Aí você divide um real por 0, 0, 0, ah, meu telefone está carregando. Um real dividido, vamos dizer que essa empresa paguei um real. Pega um real aí, por favor. Divide por 0,06. É sempre dividir por 0,06, que é 6%. Teoricamente, o que eles recomendam é, você precisa comprar ações que gerem pelo menos 6%. Aí dá 16, 6,67. O que significa isso? Significa que eu poderia comprar essa ação dessa empresa que paga um real de dividendo com preço máximo de R$16,67. É o preço teto. Então, qualquer coisa abaixo disso eu posso comprar. Então, por exemplo, eu vou lá no Banco do Brasil, a Banco do Brasil está pagando tantos reais de dividendo e eu vou dividir. Se o preço der, sei lá, R$25,00 para ser o máximo, quando baixar de R$25,00 eu compro. E, ah, está R$26,00. Não compro, eu fico quietinho. Baixou abaixo de R$26,00, de R$25,00, eu compro. Inclusive, fizemos até uma planilha nossa para isso. É, o Jean montou uma planilha automatizada, a gente abre lá todo dia e dá para ver quais são as empresas seguindo, acho que, dois ou três indicadores. Um deles é o do Barros. O outro é do Graham, do Benjamin Graham. E aí, a gente olha ali se faz sentido ou não, vale a pena ou não, a gente está comprando isso daí. Por que a gente está falando sobre isso? Porque é um ponto de discussão importante. a gente, eu não sou influenciador de investimentos, mas eu preciso dizer que você precisa botar seu dinheiro em algum lugar. Exato. Você precisa começar a pensar e ganhar uma inteligência sobre isso. Aqui não é para fazer recomendação de investimento, mas começar a entender um pouco sobre esse assunto e começar, inclusive, a pesquisar mais sobre o assunto, aprender a entender mais sobre o assunto. Não recomendo que você invista sem saber nada, gasta algum dinheiro. a primeira coisa que eu fiz quando comecei a investir foi comprar o curso lá do AGF, comprar a plataforma. Eu falei, beleza, agora eu comecei a entender um pouquinho sobre isso, agora eu vou comprar a ação. E aí, em fundo imobiliário, eu estudei também sobre o fundo e eu tenho o Jean aqui do nosso lado que ele entende muito. Aí o Jean fala assim, o Jean, o que está bom hoje para comprar? Aí o Jean fala assim, cara, ele começa a me dizer as teses, isso aqui está isso, tem isso aqui, eu sei que teve uma lá que ele me deu uma dica e eu acho que eu ganhei com uns 5 mil reais em dois dias, porque o troço estourou do dia para a noite. Eu falei assim, Jean, obrigado Jean, estamos juntos. Então assim, por quê? Porque o Jean, ele é especialista na financeira, hoje também na área de compras, mas é especialista na financeira, então ele olha isso o tempo inteiro. O filho dele, inclusive, se eu não me engano, ele também está hoje dentro do mercado financeiro. Então, mas isso, como eu disse, não é recomendação de compras, mas eu estou falando porque eu hoje, e por isso que eu chamei para que ele viesse aqui nesse podcast para falar um pouquinho sobre isso. Mas entenda, a gente começou falando sobre investimentos de baixo risco, sobre onde você coloca o dinheiro de curto prazo, porque a reserva financeira é curto prazo, é dinheiro que, se você não bota para valorizar, ele começa a perder na inflação, ele começa a desvalorizar na inflação, então dinheiro para começar o processo e depois passar por um segundo momento que é, beleza, estou com mais dinheiro ainda, onde eu posso colocar? Então você pode comprar imóvel, está tudo bem, se comprar, abre uma road patrimônio, bota ele lá, não bota o imóvel de qualquer jeito na sua pessoa física, você pode ser prejudicado, por causa disso, depois é mais caro até para fazer a transferência, então você abre a road, começa a comprar os imóveis por lá, depois contrata um bom escritório de advocacia que entenda sobre isso para poder te ajudar na transferência e fazer isso com o menor imposto possível legalmente, então você tem que entender o jogo, quem tem dinheiro não é que paga mais imposto, paga menos porque tem dinheiro para pagar, é boas pessoas que entendem sobre a lei para te recomendar como fazer isso da menor maneira possível. se você deixar isso ir para o inventário, você vai pagar três vezes, algumas vezes, quatro vezes mais caro do que se você fizer uma organização patrimonial, montar uma road, criar um family office, um plano de sucessão, um plano de sucessão, tudo isso é importante dentro do negócio, então espero que vocês tenham gostado, esse é um primeiro conteúdo sobre investimento, primeiro conteúdo que eu estou trazendo no canal sobre o assunto, não sei se vocês vão gostar disso, então a quantidade de visualizações, curtidas, comentários, vai me dizer se faz sentido ou não a gente aprofundar mais sobre isso, dependendo, vir aqui e mostrar, por exemplo, como eu escolho, como o Leandro e o Jemberly escolhem hoje um fundo imobiliário para investir, quais são, eu abri minha carteira aqui e mostrar, por exemplo, quais são as ações que eu estou investindo agora ou quais são as ações que eu tenho na minha carteira hoje, então até para a gente poder fazer esse tipo de coisa, eu preciso ver se existe interesse de vocês nisso, então o interesse é curtida, comentário e visualização nesse vídeo, então se esse vídeo estourar, pode ter certeza que a gente vai aprofundar mais isso, porque eu sei que tem muito dono do supermercado que está precisando nesse momento de entender melhor sobre esse assunto, mas não tem para onde correr, é melhor gastar um pedacinho do seu dinheiro, investir em educação, entendimento, para você não botar seu dinheiro no lugar errado, eu estudei também para poder botar o meu dinheiro, a gente falou aqui e as coisas que eu falei são onde eu estou enfiando o meu dinheiro, o dinheiro do Leandro, então como eu disse, não é recomendação de investimento que a gente está falando, e se você gostou do vídeo, deixe de curtir, compartilhar, e também de me seguir aqui no YouTube, clicar no sininho para poder ser notificado sempre que a gente postar um vídeo novo, espero que vocês tenham gostado, obrigado Jean, e até a próxima, Rosales Cash! A CIDADE NO BRASIL